O nosso encontro no horário do almoço é uma tradição dos catarinenses, mas agora Santa Catarina tem um compromisso diferente e muito importante. Mais uma vez, Santa Catarina vai falar para todo o Brasil direto da bancada mais importante do telejornalismo para informar você sobre os acontecimentos mais relevantes do país e do mundo. Hoje eu assumo essa missão de representar o nosso Estado. A gente se vê no Jornal Nacional. Jornal Nacional